The Idol chegou aí pra substituir Succession na HBO, mas antes mesmo de estrear, a série já tava o quê? Coberta de polêmica. E aí, depois de ver o primeiro episódio, a gente vai dar as nossas impressões aqui e dizer tudo isso era só barulho e vale a pena assistir ou ela realmente não funciona. Bom, pra começar, se você não viu nada sobre The Idol, é uma série que conta a história de uma estrela da música que tá em crise, tá? Uma da música pop. Ela é estrelada pela Lee Rose Depp, ela também é produzida pelo The Weeknd e agora que está finalizada e foi ao ar, ela foi escrita e dirigida pelo Sam Lamson, que é o criador de Euphoria. Eu disse, agora que está finalizada, gente, porque pra chegar aqui foi muita, muita, muita. Gente, olha, assim, agora chegou a hora da fofoca completa. Se você está no Entre Migas, você vai receber a pauta inteirinha, entendeu? Aqui, a gente vai trazer aqui, mastigadinho pra você. Porque pra você que não acompanhou toda essa treta, a série era pra ter estreado no início do ano passado. Mas a diretora principal, a Amy Simmons, ela saiu da produção de The Idol mais de 80% da série filmada. Não era pouco, não. Era quase tudo. Não era pouco, era quase tudo. E na época, ficou um bafofá quando ela saiu da produção, né? E surgiu aquela famosa explicação de diferenças criativas. Puts, não, gente. Criativas com 80% da série filmada. E aí, o The Weeknd, né, que é um dos produtores e também criadores da série, ele surgiu dizendo que as filmagens, né, que os episódios, eles estavam indo pra uma perspectiva muito feminina. E aí, a gente começa já a achar um pouco estranho. Porque, né, se você tá com uma protagonista feminina, você tá indo com uma perspectiva feminina, por que você vai refilmar tudo? Eu não entendi o que é estranho nisso, né? É uma protagonista feminina, uma estrela pop feminina, sabe? Mas a história é muito feminina. Tinha uma diretora mulher, mas daí tava com uma perspectiva muito feminina e a diretora resolveu ir embora. Tava tudo certo e eles decidiram fazer errado. Exato. Então, aconteceu o seguinte, o Sam Levson assumiu e falaram que a série ia passar por uma grande revisão criativa envolvendo elenco e equipe. Resumindo, eu refazer tudo mesmo, sem miséria. E falaram, ah, isso aqui que tava feito, 80%, vamos pegar isso aqui, vamos deixar de lado e vamos ver o que a gente vai poder refazer. Aí saiu uma matéria da Rolling Stones falando do caos que tava o set, com regravações, roteiros não finalizados, tudo de ponta cabeça. E isso daí caiu como uma bomba pra equipe. Não, detalhe que foi uma reportagem com pontos do set, tá? O que diziam é que a diretora, ela queria fazer a série com foco na Lily Rose Depp, né, e mostrando todos os efeitos tóxicos da indústria. Mas o Sam Levson assumiu e falou, não, a gente vai focar no relacionamento tóxico da personagem dela com The Weeknd. Quer dizer, era de um jeito e ficou de outro. Foda-se. Mas aí é que tá, porque de acordo com a reportagem, mais de, não foi uma fonte só, era mais de uma fonte, revelou que esses novos roteiros que foram escritos pelo Sam Levinson, tinham cenas sexuais meio perturbadoras ali, entre os personagens principais, entre a personagem da Lily Rose Depp e do The Weeknd. Inclusive, teve um relato que ficou famoso na internet, que seria uma tal de uma cena do ovo. Meu ovo, meu ovo. Que segundo a Rolling Stone, tinham proposto que a protagonista carregasse um ovo, dê na sua vagina ali dentro, enfim, sem deixar cair ou sem deixar quebrar. E aí as fontes disseram que a cena acabou não sendo filmada, porque a produção não conseguiu encontrar uma maneira realista. Veja bem, de filmar a atriz que ela inserisse o ovo fisicamente ali. Gente... Tudo errado. Sabe, é um negócio que... Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer um negócio que nunca foi feito antes. Vamos pôr um ovo na boca da menina. Que disruptivo. Que disruptivo. E aí quando você vai fazer, não funciona. Por quê? Porque não funciona fisicamente, realisticamente falando. Não funciona. Gente... Isso nem faz sentido. Tá, ó. Antes de finalizar o babado todo, se você está aqui se edificando com a gente, seja bem-vindo ao Entre Migas. É que a gente fala de filme, de série, cultura pop, de comportamento, de fofoca. De fofoca. Olha, todos que estão aqui são migas, incluindo o Fábio, miga. E você que está assistindo também é miga. Então vem fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo no canal, deixando o seu xe-xelike aqui gostoso para o YouTube mandar esse vídeo para a gente entender também que você gosta dos nossos conteúdos. Mas, depois desse bafafá todo, dessa reportagem, das refilmagens, do Sam Levinson entrando, principalmente assim que essa reportagem da Rolling Stone aconteceu, óbvio que o The Weeknd e a Lee Roseppe, eles negaram, se pronunciaram falando que eram inverdades e que ela se sentia confortável no set. E o The Weeknd já ainda postou um deboche, entendeu? Ele postou no Twitter dele uma cena da série que eles falam mal da Rolling Stone ali e ele ainda postou assim, escrito, te chateamos, Rolling Stone? Aí eu falei, a maturidade, a maturidade. Enfim, olha. Rolling Stone? Eles são um pouco irreleváveis? Depois de todo esse babado, confusão, gritaria, um ano de atraso, a série finalmente estreou. E ela estreou em Cannes agora, né, que acabou de acontecer o festival, sob aplausos, ao mesmo tempo que aplausos em Cannes não significam muita coisa, porque ela foi massacrada pela crítica depois da exibição. Então, depois de toda essa edificação que a gente trouxe aqui pra você, claro que a gente foi assistir a série. Enfim, a gente foi dar o play na série pra entender se toda essa polêmica, depois de tudo, valia a pena. E aí, migas? Quero que vocês me contem tudo. Belbel, conta aí pra mim. O que você achou de ideário? Eu queria dizer que quando eu vi o primeiro teaser lá atrás, que não falava nada da história, tudo, eu achei que ia ser exatamente o que era a premissa da história, tipo, falar sobre a indústria tóxica da música e essa personagem no meio, sabe assim? Então, e eu lembro que o teaser, ele tinha um ritmo legal, ele, sabe assim, ele tinha uma edição legal. Eu falei assim, putz, interessante. Gostei, acho que pode vir. Aí começaram a ver as polêmicas, falei, tá bom, vou assistir. E, mano, primeiro que assim, eu acho, eu odiei esse piloto. Odiei. Ele é o quê, meu Bel? É uma bosta. É uma grande bosta. Bosta, bosta, bosta. Eu vi até uma matéria que assim, The Idol pode ser boa se o piloto for o pior episódio, porque já é um episódio horrível, assim, pra mim. Não tem ritmo. Os personagens que estão ali são horrorosos, as falas são horrorosas. Eu acho que todo aquele início, se tivesse pegado alguém que tivesse com uma direção melhor na cabeça, entendeu? Que soubesse brincar com mais ritmo de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, seria um início super interessante da série. Eles quebraram isso, não foi feito. Você tem ótimos atores que estão atuando muito mal. O sotaque do Han Kazaria tá, tipo, sei lá, entendeu? E aí você só vê assim, peitos, 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 sem motivo algum. Então, claramente, né, tipo, você tá sexualizando ali, você tá extrapolando, entendeu? Não é um negócio natural, é só pra, tipo, peitos, entendeu? Você quer... É o choque pelo choque, né? Exatamente. E aí você tem o início que você fala assim, ok, pode até tá ali, mas depois que você parar pra pensar, é péssima edição, é muito ruim, o ritmo é muito ruim. Mas quando chega o The Weekend, cara, aí eu fiquei assim, tipo, o que que tá acontecendo? Porque os diálogos são horrorosos, horrorosos, entendeu? Aquela Madonna tocando na balada, eu falei, mano, o que que é isso? O que que tem a ver, entendeu? E aí, pra mim, o que cagou, assim, cagou nessa bosta, entendeu? Essa grande bosta, aquele grande final, final lixo, que é literalmente um homem dando voz pra mulher, que fala assim, cara, tamo em 2023, você tem uma mulher protagonista, que pode ter uma jornada super legal, tipo, a premissa pode ser super interessante, e não, você coloca literalmente um homem dando voz à mulher, agora fala. Nossa, mano, eu odiei, odiei, odiei. Eu concordo 100% com a Bel, eu odiei sem saber o que eu tava indo assistir, eu terminei mais confusa do que eu tinha começado, assim. Eu terminei assim, a série, tipo. Começou confuso, terminou igual o começo. É, eu tava falando pras meninas até, eu assisti de manhã, a gente tá gravando esse vídeo na terça-feira, e era bem cedo, eu odiei, era tipo, 8 horas da manhã no episódio. E aí, o sol tava batendo bem na minha cara, então a minha televisão virou o tal do Black Mirror, e aí quando termina a série, que ele faz aquele corte, a tela apagou, e eu consegui me ver na tela da TV. E eu tava com essa cara, assim, ó. What the fuck am I watching? Eu tava muito confusa. Eu tava muito confusa. Eu acho que quando você vai falar de um tópico que é tão sensível quanto mulheres sendo ultra sexualizadas na indústria pop, ou em qualquer outro meio, você precisa tratar com uma certa delicadeza. Porque é isso, assim, a gente vê histórias passadas de pessoas que sofreram muito nesse meio. Tipo, eles até mencionam em algum momento ali a Britney Spears, e eles tão falando que ela tá fazendo uma homenagem a ela e tal. E tipo, mano, a Britney Spears foi uma das pessoas que mais sofreu nesse meio, e a gente viu ela sofrendo. E você vê que, tipo, mano, é uma pessoa, é um ser humano que tá ali, passando por aquilo, tendo que lidar com aquela pressão, e tendo que se mostrar forte e poderosa e tudo mais. Mas você vê que aquela menina, a personagem da Lily Rose Depp, a Jocelyn, ela não tem a menor noção do que tá acontecendo ao redor dela, sabe? As pessoas tão vivendo a vida por ela, as pessoas tão lidando com os problemas dela, e isso é muito puxado, sabe? Eu senti o episódio inteiro que é uma ultra sexualização dos problemas que uma indústria como essa gera. Então, mano, aquele, o diálogo no início do episódio sobre a saúde mental, juro por Deus, velho, eu tava assim, não é possível, você ter problemas mentais é sexo, não, para, sabe? Não passa vergonha, pelo amor de Deus, não passa vergonha, tem gente morrendo. Pelo amor de Deus, sabe? A relação dela com a amiga dela, e é uma atriz que a gente viu no Shiva Baby, brilhante, a menina é excelente. Maravilhosa. E ela tá ali de escanteio. Exato. Então, eu sinto que, o que a Bael falou é isso, assim, eu saí do episódio com a sensação de que as atuações tinham sido ótimas, mas eu acho que é porque o roteiro, a direção, a proposta da série é tudo tão ruim, que as atuações você faz. É o que tem, né? Tipo, não sei lá. Eu consegui, eu consegui lá. Eu consegui um ponto ver as atuações. Porra, velho. Então, eu fiquei triste, sabe? Porque eu acho que a gente tinha o potencial de pegar esse assunto, que é tão delicado, e meio que, sabe, destrinchar ele, falar sobre isso e tudo mais, que foi perdido. A gente tem só mais um produto que reforça todos esses estereótipos e que fala, você tem que ser assim. Não! Sabe? É bem isso. Não, e aí eu fico muito curiosa pensando nos 80% descartados. Como eles eram? Porque se o primeiro é assim, porque uma coisa eu quero deixar, assim, eu acho que eu posso falar sobre Sam Levinson, ele faz imagens muito bonitas. Sim. Não tô falando aqui sobre direção, não tô falando sobre até a montagem, tô falando sobre visual, assim. Composição. O visual, desde Euphoria, eu acho que ele sabe muito bem fazer composição com luz. Brincar com luz, né? Eu tava muito intrigada, porque a primeira temporada de Euphoria, pra mim, ela sim glamouriza, né? Drogas, adolescentes, etc. Mas os personagens são muito bem construídos. Eu lembro de ver, assim, os movimentos de câmera de Euphoria, eu ficava... Caraca! Nossa, é um negócio realmente diferente. Eu acho que deram uma carta tão branca pra ele, que começou meio errado. Nesse primeiro momento, quando eles estavam até falando de saúde mental, na minha cabeça, eu pensei, eu acho que eles vão fazer uma sátira bem forte, assim, sabe? Do tipo de, eles vão começar a usar... Então, eu falei, eu vou embarcar nessa brincadeira. Tem o Joyce Van, que é um cantor que tá na Sétima, tem a Jenny do Blackpink, que são... Sim. Assim, tem pessoas da música ali envolvidas. Eu falei, gente, eles não iam ter pessoas tão grandes assim, pra fazer um produto esquisito. Então, até o momento do The Weeknd aparecer, eu estava levando como uma sátira. E eu falei, eu acho que eles vão exagerar, eles vão botar o volume lá no alto mesmo. Então, eu estava... Não vou dizer que estava comprando, mas eu estava sentindo. Falei, bom, vamos ver. Vamos ver o que que... Tô pisando aqui, tô vendo qual é. Tô pisando. Quando o Abel apareceu, eu falei, gente... Aí eu percebi que... Não, eles vão levar a sério isso? Pera aí. Aquele cabelo horroroso, aquela peruca horrorosa. Gente, eu vi um meme. Bota aí que é o Mickey careca, assim, que é igualzinho. Ele tá muito parecido com o... Mas a questão é... E eu percebi que sim, eles vão se levar a sério. Dessa metade pro final foi quando eu falei, putz, não. Eles não vão fazer uma sátira, eles não vão... Eles não foram inteligentes a esse ponto. O Sam Levinson, ele já tem vários problemas, né? A gente teve uma primeira temporada boa de Euphoria, que foi muito elogiada. E aí deram um carta branco, e aí foi que ele surtou. A gente tem até um vídeo aqui no canal falando disso, você pode ver aqui no card. E aí eu acho que agora ele tá num ponto que foi meio assim, faça tudo. Então a personagem dela, ela é uma boneca. Uma boneca vazia, assim, do tipo, façam o que quiser. Não tá uma sátira do tipo uma cantora que tá tentando se descobrir, não sei o quê. Então o que eu sinto vai ser um relacionamento entre ela e o The Weeknd me controlando ela. Depois que eu assisti o primeiro episódio, eu vi o trailer da série em si. Aí fala... E aí tem um pedacinho, assim, que ele fala... Ah, ele fez uma lavagem cerebral nela. Eu falei... Já até sei pra onde que vai. E aí, assim, é uma série que, sei lá, em 2004, se o Tumblr era forte ainda, e até aquela, sabe, tipo, nossa, as garotas do Tumblr iam glamourizar. Mas é 2023, a gente já avançou em um milhão de questões, sabe? A gente já conversou, várias coisas foram debatidas, várias produções foram feitas. Então, assim, o Selecson tá preso lá em 2004 ainda, então... Tá. Não funcionou, não funcionou. Cara, isso que você falou da atuação, casa muito com o que eu... Eu senti exatamente o que a Pathy sentiu. Quando eu tava vendo as atuações, o sotaque do Han Kazaria, o estilo que todo mundo tava fazendo no começo, eu falei... É uma comédia. Todo mundo tá lidando com um drama, mas é uma comédia. Olha esse sotaque, olha essas coisas. É uma sátira, uma zoeira. É que vocês estavam com o Selecson na cabeça, entendeu? Vocês estavam com isso na cabeça, e eu falo assim... Ah, vou dar risada aqui. Mas é que, tipo assim, quando você começa a ver, você fala... Mano, é muito... É tão ridículo e absurdo, do jeito que eles estão mostrando, que você fica, tipo... Mano, vai ser uma zoeira. E eu me diverti no começo. Por mais absurdo que seja, eu tava rindo com a série. Aí depois que o The Weeknd aparece, eu deixo de rir com a série e passo a rir do que eles estão fazendo. Tipo, eu não tô rindo mais do que vocês estão me propondo. Eu tô achando isso tão ridículo que tá engraçado. É meio que isso. A série entra com a cabeça dentro da própria bunda, e fala, tipo, o The Weeknd chegou. Aí aparece o The Weeknd de vermelho. Ele tá no inferno. O clube lá que eu vi. Ai, na hora que ele entra na garagem dela. Ele tá, tipo... É, ele entra sozinho. Eu falei assim, ele foi a pé. Só pra mim mesmo. Aí começa a ficar engraçado. Porque, tipo assim, isso não é estiloso. Isso é ridículo. Não, é ridículo. Ele entrando a pé lá, ela abrindo a porta do céu pra ele. Eu gostaria de dizer que as mansões em Los Angeles são muito longes da civilização. Do centro da cidade. Muito, é morros, colinas. Então o fato dele potencialmente ter ido a pé até a casa dela é absurdo. Porque ele demorou duas horas pra ir pra lá. A casa dela deve ter pelo menos um, sei lá, uns 300 metros de pista pra ele andar até chegar lá. Vai demorar pra caceta. Ele tinha que ir de carro até a entrada. Enfim, ela começa a ficar ridícula. Ela começa a ficar ridícula, ridícula, ridícula. E a sensação é que é isso. A série, ela vai se levar muito a sério. Eu veria uma série dos agentes dela tentando resolver as situações absurdas. Eu veria essa série. Sim, faz sentido. Sim, faria sentido. Porque seria uma sátira de verdade. É aquela coisa do Sam Leveson assim. Ai, como eu sou disruptivo. Ai, eu vou botar um peitinho aqui pra chocar. Ai, meu Deus, uma foto com ela, com a porra na cara dela. Gente, eles falam tanto dessa foto. Você não precisa mostrar foto. Do tipo, desculpa. Mas não, vamos mostrar foto. Porque, nossa, como eu vou chocar. A gente quer chocar. Eu daria... Passou já, né? Passou já. Eu pagaria dinheiro pra ficar vendo, tipo assim, em vez de ver a entrevista dela com a pessoa da Variety lá. Eu pagaria dinheiro pra ver os agentes reagindo a ela sendo entrevistada. Sim, todos os comentários. Eu acho que ia ser muito mais engraçado. Se essa série fosse uma comédia, ela funcionaria. Esse é meu peito. É isso. Eu quero saber de você que tá aí assistindo. O que você achou desse primeiro episódio? Você concorda com a gente? Você discorda da gente? Você precisa contar pra gente. Conta aqui embaixo nos comentários. Porque a gente precisa saber se vocês estão com a mesma sensação da gente. Vocês estão tão assim... O que é que eu vi? O que é isso? O que é isso? E aí, deixa aqui embaixo também se você concorda que a gente deve continuar assistindo pra fazer uma análise no final. Vocês vão abandonar? Porque a gente tá aqui pra fazer isso pra vocês. Então, se vocês forem ver, a gente vai ter que ver, sabe? Exatamente. A vontade de vocês é a soberana. É. É isso. Exatamente. E não esqueçam do seu like aqui. Um beijo. Tchau. Tchau.